A Copa do Mundo de Futebol já começou e a gente entra no clima esse mês todo. É mega especial, super a ver com a Copa. Já queria dizer que no meio desse vídeo a gente fala de um dos projetos mais especiais que a gente já fez. Inclusive vai entrar um teaser. Mas antes a gente começa com a série Sanduíches da Copa. E o primeiro que a gente vai fazer é um dos meus favoritos. É do Japão e se chama Katsusen. O Katsusen nada mais é do que um sanduíche de milanesa de porco em duas fatias de pão de miga ou pão de forma. Ele é uma comida de rua no Japão, super simples. A galera come meio que nas estações de trem, de metrô. Então eu vou fazer agora pra vocês, pra você fazer aí na sua casa. Como todo bom sanduíche, tem que ter um molho e eu vou começar por ele. Tem uma maionese que eu gosto muito que se chama Kiupe. Carinhosamente eu chamo de Bebezinho. Ela é japonesa, é deliciosa. E aí eu vou fazer a minha versão caseira dela. Então no meu liquidificador eu começo colocando duas gemas de ovo. Mostarda. Tô usando a mostarda normal. Vinagre de arroz. Aliás, essa receita aqui eu peguei do Gohangol. Aliás, sigam eles. Eles fazem conteúdos muito legais com comidas mais do Japão, China, Coreia. Fica a dica aí. E agora um ingrediente que muita gente vira a cara, que é o glutamato monossóide. Não vou esconder a marca, é a ginomoto mesmo. Gente, tá tudo certo. Usando ele bem pouquinho, com moderação, não ficar enfiando um monte na pipoca, como eu fazia quando eu era criança. Não tem problema algum. E vai ó, uma pitadinha de nada. É muito pouco mesmo. Porque ele vai realçar o sabor. Vou colocar aqui um pouquinho de sal. Meia colher de chá de açúcar. Então agora fecho. Bato em velocidade baixa. E vou jogando óleo. Olha que ela fica difícil de bater. Quer dizer que praticamente montou. Olha a textura. Olhando assim é bebezinho. É cor de bebezinho. Maiorese no jeito. Vou picar o repolho. E aí, eu vou dar uma dica pra vocês picarem repolho. Fininho. Você vai fazer o seguinte. Tira um pedaço aqui. E aí, você vai tirando as folhas, ó. Tá vendo? Dá uma amassadinha. Vem com a faca e vai fatiando. Você já me fala. O Brasil vai ou não vai ganhar essa copa? Eu quero mais é festejar. Então quanto mais o Brasil for longe, mais festa vai ter. E eu gosto. Pão. Eu vou usar esse belíssimo pão de miga. Pão de leite. Pão de forma. Por que que eu uso ele? Porque ele é grandão. Então fica melhor pra trabalhar. Mas é óbvio que você pode usar o pão de forma que você encontra das grandes marcas. Mas aí seu sanduíche vai ficar um pouquinho menor. Mas vai dar certo. E eu vou fazer fatias ligeiramente grossas, tá? Pões cortados e eu selo eles dos dois lados. Sem azeite, nem manteiga. Só pra deixar ele levemente tostadinho e mais firme. Então ó, deu uma boa tostada. Vou tostar do outro. Bem tostadinhos. Reservo. Agora sim a carne. Mas antes eu queria falar pra vocês que estreia dia 1 de dezembro o Desafio do Mohamed, que é o nosso reality show. Então agora que entra o teaser, pra dar um gostinho do que vai ser. Bem-vindos ao Desafio do Mohamed. E de aqui eu fico frente a frente com a nova geração de cozinheiros desta internet. A regra é clara. O desafiante escolhe um prato típico de um país participante da Copa do Mundo. E teremos uma hora pra executá-lo. E quem vai decidir o melhor prato é o nosso time de jurados. Será que alguém leva o troféu Pimenteiro Dourado pra casa? Você vai saber dia 1 de dezembro quando estreia o Desafio do Mohamed em todas as redes. Então serão 4 episódios, dia 1 de estreia. Em paralelo a gente ainda continua com os sanduíches da Copa. E todas as receitas que eu fizer no reality eu vou mostrar pra vocês aqui também. Bom, o corte que eu vou usar é o Copa Lombo. Você vê que tem gordura entremeada. É uma carne mais irrigada, mais suculenta, mais saborosa do que o lombo somente. Agora sim eu começo a temperar tudo. Inclusive as etapas do empanamento. Então eu vou temperar a farinha de trigo com sal, gengibre em pó e cebola e alho em pó. Pimenta do reino também, que é importante. Isso é uma dica que vale pra qualquer coisa que você for empanar, tá? Farinha bem temperada. Claro que eu tempero também o ovo. Põe o sal, pimenta do reino e aí eu gosto de pôr mostarda. Aí misturo também aqui com o garfo. A única etapa que eu não tempero é a panco, que é essa farinha de pão mais granulada. Então agora sim, tempero com sal e pimenta do reino a carne dos dois lados. Uma coisa importante que eu esqueci de falar do bife é usar ele um pouco mais alto, tá? Um dedo, porque aí mantém a suculência. E sem medo, gente, da carne do porco. Ela não precisa estar esturricada. Eu sempre falo isso. Principalmente quando você compra de um fornecedor de confiança. Mas assim, nos dias de hoje, com a questão sanitária que a gente tem, que é chatíssima, difícil você ter algum problema. Então começo passando a carne na farinha de trigo. Muito bem, de todos os lados. Tiro o excesso. Ovo também, ó, de todos os lados. E agora sim, a panco. E aí, ó, capricha. Dá uma leve pressionada. Olha no jeito. Com delicadeza. Fritura. E vai ficar uns 4, 5 minutinhos ou até dourar bem. Depois que começa a fritura, você pode subir um pouquinho o fogo, porque ele abaixa, tá? Coisa linda. Dá uma escorridinha e põe na minha grade pra descansar. Agora é importante deixar isso aqui descansar uns 3, 5 minutos, porque aí o calor que tem dentro termina de cozinhar a carne e aí o empanado também fica ainda mais sequinho. E aí, nesse meio tempo, eu já vou preparando as etapas aqui do sanduíche. Então, em uma das bandas, eu vou passar maionese. Na outra banda de pão, eu vou usar o bulldog, que é um molho de tonkatsu. Um molho pra milanesa. E aí, você encontra ele em casas especializadas também. Quer pôr ketchup, barbecue ou não quer pôr também. Tá tudo certo, tá? Repolho. Vou colocar aqui, ó. E aí, uma coisa que eu gosto de fazer é só dar umas gotinhas de maionese, assim, ó, em cima. Porque aí, quando a carne entrar em contato com o repolho, ela vai dar uma coladinha. Agora sim, ô milanesa. Pão. Você pode comer ele assim, laricão, monstrão? Pode. Mas vamos fazer que nem os japoneses, uma forma mais delicada? Melhor, né? Então, ó, vou começar aqui, ó, aparando ele. E aí, agora, eu corto ele ao meio. E olha isso aqui. Só servir. Katsu-sando. Lindo, maravilhoso. Antes de eu experimentar aí das imagens bonitas, em relação ao ponto. Tá rosado? Tá cozido? Tá certo? Como eu gosto de comer carne suína. Inclusive, tenta experimentar aí desse jeito. Mas, se você não gosta desse ponto, tudo bem. É só usar um corte um pouco mais fino. Agora sim, mais bonito, eu quero comer logo esse sanduíche. Então, ó, o sanduíche tem que ser bem montado, estruturado, tá vendo? Não desmonta, tá bem firme, coladinho. Não dá a ver. Eu vou ter que chuchar na maionese um pouquinho, né? Hum, espetacular. Tá explicado porque é meu sanduíche favorito, né? Então, coloquem aí suas sugestões de sanduíches pelo mundo. Até o próximo episódio e não deixem de acompanhar o reality que estreia dia 1º.